São quatro anos e oito meses de muito sofrimento. Meu filho era tudo pra mim. Hoje eu não vivo, eu sobrevivo. Se procurasse eu tenho alegria. Nem uma mala de dinheiro me alegra. A mãe de Wallace Maciel de Farias lembra detalhes do dia do crime que acabou com a vida do filho dela. O jovem, na época com 24 anos, tinha ido ao apartamento da noiva, quando foi abordado por policiais militares e um deles atirou duas vezes. Será que se fosse meu filho que tivesse baneado um policial, meu filho estaria aqui hoje? Nunca ele tirava meu filho debaixo da minha cama pra matar. E se levasse preso ele ia apodrecer na cadeia. Era 9 de setembro de 2017. Os policiais alegaram que o Wallace estava acompanhado. Tinha roubado uma residência e fugido da polícia. Só que as imagens de câmeras de segurança da região não comprovaram essa versão. O jovem dirigia o carro sozinho e devagar pela Avenida Montreal, no Parque Santa Rita, e recebeu os tiros após uma ordem de parada. Foi baleado no exato momento em que descia do veículo. O socorro só foi chamado cerca de 20 minutos depois. O Wallace já tinha morrido. Os policiais apresentaram uma arma e drogas que teriam sido encontradas no local do homicídio. Mas as imagens mostram os policiais com luvas brancas manuseando o corpo da vítima e mexendo no carro. Isso antes da chegada da perícia. Quando eu cheguei, que eu vi o corpo do meu filho no chão com a arma na mão direita dele, e eu questionei, eu falei pro policial como que ele tinha trocado tiro com ele, sendo que meu filho era canhoto de nascença. A vítima não tinha antecedentes criminais e trabalhava com o pai na marcenaria da família. A Adriana mostra os móveis que o próprio filho fez no quarto dela, na área. Segundo essa mãe, o filho era um profissional de primeira. Eu lutava pra limpar a imagem do meu filho. Foi provado que ele não é bandido. Meu filho trabalhou até as nove da manhã, meu filho ganhava bem. Meu filho não tinha que ser encontrado igual um porco, com um carro cheio de trouxinha de craque e uma arma toda enferrujada, sendo que o meu filho, se quisesse comprar uma arma, ele tinha potencial de comprar uma arma boa, mas meu filho nunca opinou pela marginalidade. Meu filho sempre trabalhou, sempre, desde pequeno. O denunciado pelo crime é o policial militar Lucimar Correia da Silva, também conhecido como Tiago. Um PM que trabalha também como humorista em uma rádio de Goiânia. Parei o cheveto na porta de uma festa lá, doido só, de boa. Olha, que eu fui passar na portaria e o segurança já veio dando baculê em mim. Ele falou assim, ei, velho, está armado aí? Falei, estou não, doido, tranquilão, estou de boa. Ele falou, então, toma uma faca aqui que você vai precisar, doido, ele leva a cara. Lucimar era soldado quando matou o Alice. Depois do homicídio, já foi promovido duas vezes. Lucimar foi indiciado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado, por terem possibilitado a defesa da vítima e por motivo torpe. Em 2018, o Tribunal de Justiça retirou os agravantes e determinou que o hoje sargento fosse a júri popular. A defesa do acusado chegou a recorrer dessa decisão três vezes, mas a justiça manteve. E em 15 de junho deste ano, deve ocorrer o Tribunal do Júri. A família espera nada mais do que a justiça. Eu preciso de justiça. Eu preciso de justiça. Esse caso não pode encerrar com essa injustiça, porque... Para não continuar acontecendo isso, eu faço uma pergunta para você, para todo mundo. Vocês gostariam que o filho de vocês fosse abordado por um policial desse na rua? Um policial despreparado, desse jeito? E aí E aí